A facilidade de comprar sem sair de casa atrai cada vez mais pessoas. No ano passado, o comércio eletrônico no Brasil movimentou mais de 22 bilhões de reais, 20% a mais do que em 2011. Mais de 42 milhões de brasileiros já fizeram pelo menos uma compra pela internet. Mas a falta de regras nesse tipo de comércio já trouxe problemas para os consumidores. Marília não recebeu todos os itens que comprou. Um prejuízo de 350 reais. Me ligaram falando que eu ia tomar providências. Não tomaram nenhuma. Eu entrei mais uma vez e eu desisti, cansei. Prefiri parar de comprar no site. A criação de regras para o comércio eletrônico é uma das inovações da reforma do Código de Defesa do Consumidor. Entre as propostas está aumentar o prazo de arrependimento da compra de 7 para 14 dias e a possibilidade de o juiz aplicar a chamada multa civil quando o fornecedor insistir nas práticas abusivas. A reforma também prevê medidas para frear o superendividamento. A falta de uma legislação de proteção ao superendividamento também levou a uma série de problemas de endividamento que trazem insegurança, intranquilidade e infelicidade a várias famílias brasileiras. O projeto de modernização do Código também traz medidas para fortalecer o trabalho dos PROCONs, estimular ações coletivas na justiça e ainda regulamenta a publicidade infantil. Prevê casos em que ela é abusiva, como as propagandas que incitam a violência. O relatório apresentado nesta quinta-feira pelo senador Ricardo Ferraço tem como base sugestões feitas por juristas a pedido do Senado. A proposta deverá ser votada pela comissão de senadores até o final do mês. A intenção é votar em plenário ainda este ano. Não trabalhamos com hipótese de retrocesso. Nós garantimos as conquistas e nós incorporamos avanços, avanços importantes. Tudo isso consta desse novo código que nós estamos apresentando e que eu estou muito certo e otimista que ele poderá se traduzir em ganhos e avanços extraordinários para o consumidor brasileiro.